A Vária Premium é premium e suave? Como eles conseguiram? Com certeza é esse lúpulo alemão que mata pau. Eles matam o lúpulo com pau? O alemão que falou. Ah, mas o lúpulo não é só uma planta? É, mas deve ser selvagem ou carnívora. O lúpulo come gente. Sério, ele atacou o alemão que teve que sair na paulada. Gente, vocês estão viajando. Lúpulo é só uma plantinha. E aí, qual é a sua teoria? A Vária Premium é premium, é suave, é rogir. Saborei com moderação.